Explosão de Prêmios! Panorama Materiais de Construção ConstroLuz Mix Postos BR, Nikkei e Paraty Ótica Especializada Vidro Box Estoque Materiais de Construção Sete Farma Pet Shop Cat Dog Multisoldas Emendes Produtos Automotivos Explosão de Prêmios! Próximo sorteio, 24 de Fevereiro Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença! TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Na Antônio Trajano 542 no centro Espaço VIP Moda pra toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Ora Unic Por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você E Todimo A gente nasceu pra construir TVC Agora E aí, Rude? Vem com a gente, meu povo! Muito prazer, Rude Neiveira na área! A partir de agora está no ar o seu TVC Agora com muita notícia, informação, a sua participação, a interação Junto com a gente também através das redes sociais E a gente já começa destacando O seguinte Vamos falar da construção civil, hein? Que vem crescendo Mas também vem sentindo o reflexo Do aumento dos preços Destaque agora na tela com a da Oliveira Olá, Rude, bom dia a você A toda audiência do TVC Agora Hoje eu falo sobre o cenário da construção civil Como que está este mercado? A gente sabe que muitos produtos tiveram aumento Mesmo assim, é um cenário promissor para 2022 Já já eu volto com os detalhes Mas também não podemos deixar de falar dos casos de Covid-19 Que vem aumentando e preocupando também as autoridades Na tela, destaque do Israel Espíndola Olá, Rude, muito bom dia Nesta quarta-feira foram totalizados 183 novos casos de Covid-19 E o governo do estado e a prefeitura Buscando antecipar aí uma possível superlotação nos leitos de hospitais Assinou um convênio para mais 10 leitos de UTI Daqui a pouco, todos os detalhes Olha, meu querido, um abraço para você Daqui a pouco, então, a matéria completa E olha, parece brincadeira, mas não é Aliás, a criançada espera essa data do ano incansavelmente Mal passaram as festas de final de ano Carnaval muito provavelmente não terá Então, por isso que o comércio já está investindo Numa das datas que rende uma bela de uma grana Obviamente, um movimento bem grande no comércio Que é a Páscoa Tati Simon Oi, Rude, bom dia para você Bom dia a todos Rude, você não está enganado A gente está em fevereiro E já tem loja preparada para Páscoa Nem passou carnaval Pois é, mas as confeiteiras de plantão Já estão se preparando E o comércio deste segmento também, viu? Já, já, aqui no TVC, agora, a reportagem completa Tatinha, minha querida, muito obrigado E olha, infelizmente, muitos clientes ainda estão enfrentando Muitas filas em frente à Caixa Econômica Federal Nós ouvimos os relatos das pessoas que precisam deste atendimento Mas, por outro lado, também fomos buscar respostas Com a Caixa Econômica Federal Já, já, você vai saber o que a instituição nos passou O que ela tem a dizer, o que pode fazer para melhorar Vamos falar ainda também de Três Lagoas Que registrou mais três óbitos por Covid-19, infelizmente E por conta do aumento de casos Paranaíba já cancelou o carnaval Três pessoas foram esfaqueadas dentro de um bar Após uma briga, um desentendimento Três pessoas acabaram feridas E vamos trazer ainda informações da capital Cinco toneladas de drogas Cinco toneladas, ou seja Cinco mil quilos de drogas Foram apreendidas pela polícia Você sabe que aqui a gente está sempre deixando você bem informado Fazendo um giro por toda a nossa região Inclusive trazendo informações diretamente da capital Tudo que impacta, tudo que é informação Tudo que é relevante para o seu dia Você acompanha aqui no seu TVC Agora E atenção, artesãos Três Lagoenses Tem um projeto muito especial, importante para esses profissionais Bom dia a você, toda a audiência do TVC Agora Hoje eu falo sobre o programa de desenvolvimento e fortalecimento do artesanato Aqui em Três Lagoas e na região Já já, tudo sobre o assunto Minha querida, muito obrigado Nossa patrulheira que está sempre rodando na cidade Trazendo o que é relevante para o seu dia O que vale a pena E o que impacta você diretamente a sua vida Olha, falando em impactar Muita gente continua enfrentando aí Grandes filas em frente à Caixa Econômica Federal Nós ontem, a Ana esteve por lá ontem Conversou com algumas pessoas Mostrou essa situação, esse drama que muitas pessoas estão passando Inclusive nós fomos atrás de resposta Antes de qualquer coisa, veja a matéria então Que a Ana Cristina preparou para a gente Parece que o assunto se repete Sai ano e entra ano Clientes enfrentam filas enormes Em busca de um atendimento Na agência da Caixa Econômica Federal De Três Lagoas Mesmo não tendo mais o pagamento Do auxílio emergencial A busca por um atendimento na Caixa Segue intensa Os clientes reclamam da demora no atendimento E da falta de estrutura Na agência central Pois eles têm que ficar expostos ao sol E ao calorão que tem feito em Três Lagoas Cleilson Gonzaga da Silva É um dos clientes da Caixa Que estava na fila Nesta terça-feira Em busca de um atendimento Vim aqui para desbloquear a conta Geralmente a gerente falou para mim Que estava desbloqueada Quando eu fui ver a conta Para a segunda vez não estava desbloqueada O servente de pedreiro Rogério Pereira de Souza Chegou na Caixa às oito horas Em busca de um atendimento Para receber o pagamento do PIS E também enfrentou o Fila Eu vim retirar meu PIS Para retirar o PIS E não ter o cartão cidadão Porque se não eu sacava na lotérica Mas chega aqui enrolado assim Luciano da Silva Santos Também enfrentou o Fila e Sol Para tentar receber o PIS No PIS também Igual ele Eu vim e trai o PIS Cheguei aqui umas nove horas Então até agora esperando Fazer o que? Para sacar o PIS é só aqui Não, tem o caixa que tem Mas a vez você entra Não consegue Então a gente tem que vir atrás Por isso que eu vim atrás Enfrentar também A dona de casa Maria José Foi mais uma cliente Que enfrentou Fila Nesta terça-feira É um desrespeito Que as pessoas mais idosas Ficar num sol quente desse É um absurdo Um absurdo A senhora chegou a que horas? Oito e meia Já tinha gente na fila? Já Estava virando aqui A senhora vem em busca Do qual serviço? Eu vim Faz umas Já é a terceira vez Que eu venho atrás De uns cartões Para me depositar O Coisa do meu apartamento Não A prestação do meu apartamento Que o meu cartão venceu E é a terceira vez Que eu estou vindo aqui E eu não consigo pegar Esse cartão Eu não sei nem como Que eu vou pagar isso O que eles alegam para cima? Não Fala que não está Manda lá para cima Faz papel Faz papel Faz papel Faz papel E não vira nada E tem que perder o dia aqui? Tem que perder o dia aqui Quando for lá Para as duas Três horas da tarde Você está indo embora Muitos dos clientes Que comparecem Em busca de um atendimento Na Caixa Econômica Federal De Três Lagoas Ficam expostos ao sol Já que a estrutura da Caixa Não comporta Um grande número De pessoas ao mesmo tempo E sem contar Que a agência abre A partir das dez horas É quando começa O atendimento presencial A Caixa Econômica Federal Alega que não existe A necessidade do cliente Chegar tão cedo Em busca de um atendimento Já que a agência Só abre A partir das dez horas Além disso As instituições bancárias De um modo geral Orientam Que muitos serviços Podem ser feitos Pelos canais digitais Olha Em nota A Caixa Econômica Federal Informa Que a agência De Três Lagoas Mato Grosso do Sul Segue rigorosamente As determinações Especificadas Para agências bancárias Com o objetivo De minimizar o risco De contaminação Para o Covid-19 Como controle de entrada E lotação máxima De 50% Da capacidade De atendimento Da agência Reforça ainda Que o banco Permanece realizando Ações Para melhorar O atendimento E evitar Essas filas Aí na agência Ou seja Para tentar Agilizar o atendimento Tanto que Distribui as senhas Até mesmo Às 15 horas Ou seja Para todo mundo Ter o seu atendimento A Caixa diz Que o banco Disponibiliza Tenda Para maior conforto Dos clientes Que aguardam Atendimento E que devido Ao início Dos pagamentos Do abono salarial E do Auxílio Brasil O movimento Nas agências Se intensificou A instituição Destaca Que para o abono salarial Os trabalhadores Que possuem Conta corrente Ou poupança Na Caixa Receberão o crédito Automaticamente Em suas contas De acordo Com o mês De nascimento Os trabalhadores Recebem também Por crédito Pelo aplicativo Caixa Tem Em conta A poupança social Digital Ou ainda Nos caixas eletrônicos Nas unidades lotéricas E nos correspondentes Caixa aqui Utilizando o cartão E senha Do cidadão Tudo isso Para evitar Que o cliente Que o correntista Precise ir Até a agência Para evitar filas Como essas Que a gente está vendo Lógico A gente entende Que a situação É bastante complicada É delicada O atendimento Está reduzido As pessoas Estão indo Atrás Desse dinheiro Do abono salarial E entre outros auxílios Que estão sendo Disponibilizados Para a população E é obviamente Que outros meios Precisam ser Então disponibilizados Como a Caixa Destacou Em nota emitida Aqui Enviada para a nossa Redação de jornalismo Mas Não deixa de ser Também Uma tristeza Ver o povo Que precisa Tanto nesse momento Ter que passar Por essa situação Bastante incômoda E até mesmo Vergonhosa Mas A gente torce A gente pede A gente faz o apelo Aqui Para que os profissionais Outros Essas pessoas Esses seres humanos Também se compadeçam Com esses cidadãos Que precisam Desse atendimento Um sol Aliás É uma lua Que está fazendo Entre eslagoas Um calor Insuportável Essas pessoas Muitas vezes Acabam ficando Lá de fora Aguardando o atendimento A gente só pede Então Que obviamente A gente sabe Que a situação É delicada Mas que tem um olhar Especial também Para essas pessoas Que precisam Desse atendimento Na Caixa Econômica Federal Aqui na cidade E olha Depois do Natal E mesmo antes Do carnaval Que eu nem sei Se vai ter Muitas cidades Já estão cancelando Três Lagos Também é uma delas Que não vai ter folia Não vai ter pula Não vai ter pula Pula Ninguém vai pular carnaval Esse ano A Páscoa já chegou Em Três Lagos Viu meu gente Lojas especializadas Nas vendas De itens De decoração E confeitaria Já estão Preparadas Para o comércio De ovos De Páscoa E ovos artesanais Veja na matéria Da Tati Simão Panetone do Natal Mal saiu de cena E os ovos de Páscoa Já tomam conta O chocolate E os tradicionais Coelhinhos da Páscoa Chegaram quase Dois meses antes Da comemoração Nas prateleiras O varejo Especializado Neste segmento Não esperou Nem passar O carnaval Sem folia Para renovar O estoque De acordo Com Juliana De Moura Aguiar Proprietária De uma loja Do setor A expectativa É aumentarem Pelo menos 20% As vendas Neste ano Com a data A nossa expectativa Está muito alta Para esse ano Entrou Em torno De uns 20% A 30% 40% Nas vendas Estamos preparados Para receber E para vender Esse porcentual Então assim A nossa expectativa Está sendo alta O ano passado Para nós Foi um ano bom Entendeu Mas eu acho Que esse ano Vai ser melhor ainda Porque o ano passado O pessoal Estava meio Com medo ainda Estava no meio Da pandemia Aquele negócio De lockdown Então esse ano O povo vai Entrar mesmo Na energia Da Páscoa Então nossa expectativa Para esse ano Está sendo melhor Do que do ano passado Prateleiras A gente começa A gente começa ali Meados de outubro Já pesquisar tudo Querer comprar tudo Porque cada vez mais As confeiteiras Estão mais preparadas Para a Páscoa E mais exigentes Exatamente Então a gente Tem que estar sempre atento Sempre de olho Qual que é a tendência O que há de novo No mercado Para a gente Sempre trazer E atender Nossos clientes E qual que é a tendência Para a Páscoa 2022 Olha Geralmente Agora No final do ano A gente está vendo Assim Que o Ovo brownie Subiu muito O ovo bento Que é Uma nova tendência E está subindo muito Então assim Ovo em pé Que é uma tendência Que é nova Para nós também A gente está observando Que as confeiteiras Estão produzindo muito Então tudo isso É meio que novo Para nós Mas a gente já está Preparado para receber Ligada às tendências Tem a confeiteira Andressa Rodrigues Que já prepara o estoque Dos principais ingredientes E das embalagens E já tem a aposta Do carro-chefe Para a Páscoa 2022 Ainda assim A aposta Para a Páscoa É os ovos de colher É Tem bastante novidades No mercado Mas a minha ainda É os ovos de colher Que sempre sai E que não resta nada É o que o Três Lagunense Gosta mesmo Isso É o que o Três Lagunense Gosta De acordo com a confeiteira As vendas na Páscoa No primeiro ano Da pandemia Surpreenderam Já em 2021 O consumo Foi mais tímido Para 2022 As expectativas São grandes O preço dos ovos Vendido pela doceira Varia de 60 A 90 reais De acordo com o tamanho E com o recheio Escolhido pelo cliente O ano passado Foi mais devagar Para mim Porque na verdade O ano passado Eu não investi tanto Na Páscoa Com medo da pandemia E esse ano Eu vou estar investindo Bastante O Três Lagunense Sempre deixa Para a última hora Sempre Então a gente sempre Tem que ter um estoque A mais Para esse pessoal Que chega depois A Páscoa É um momento especial É a melhor época do ano É sim Depois do Natal É a Páscoa E depois O que eu mais vendo Dia das Mães Dia das Mães Eu vendo muito Antes do dia dos namorados Mas é dia das mães É o que mais eu vendo A Páscoa neste ano Será tradicionalmente Num domingo E vai ser comemorado No dia 17 de abril É minha gente Não tem como Não dizer que a Páscoa Não Já começou Não tem como Não dizer isso Sim a Páscoa Já começou Já está aí Muitas empresas Muitas lojas Já estão se organizando Mercados também Já estão começando A montar aquele layout Para começar a expor Os ovos de Páscoa E a criançada Que vai adorar E papai e mamãe Que lute Porque a criançada Quando quer uma coisa Atormenta Não vai ter jeito E aí vai ter que comprar Ovo de Páscoa Para a criançada Mas ó Já deixo uma dica aqui Viu Todo ano a gente fala isso E esse ano Não vai ser diferente Pesquise Tá Dê prioridade Para ovos de Páscoa Que não precisa ser de marca Porque quanto maior a marca Quanto mais famosa a marca Mais caro ele é Às vezes vem com brinquedinho Nem chocolate vem no negócio É um absurdo Uma paulada Uma pancada Então pesquise bem E dê preferência Para aqueles Que não são tão conhecidos Para valorizar outras marcas E até mesmo o artesanato Até mesmo Os ovos artesanais Da vila O confeiteiro O pequeno confeiteiro O pessoal do bairro Que também produz Então vamos priorizar E obviamente Dar espaço Para as pessoas também Que querem ganhar Uma grana extra Nessa época do ano Ora Vem pra cá Porque vamos falar De qualidade de vida Vamos falar também Aqui com o meu querido Guilherme Fala doutor Tudo jóia Rudi Como que você tá? Tudo bem Graças a Deus Gente olha Chegou o momento De você cuidar Da sua saúde bucal Afinal de contas Eu sempre falo Que a saúde começa Pela boca Como você se alimenta Não somente Com quem você se alimenta Mas como as pessoas Estão se alimentando Né doutor? Exatamente Hoje estou aqui Para falar um pouquinho Rudi Não sei se você sabe disso Mas sabia que Aquela pessoa Que usa dentadura Ela perde o gosto Dos alimentos? Pois é Então Esse é um mal Digamos assim De muitas pessoas Infelizmente Acaba não vivenciando Aquele momento De saborear a comida De forma correta Ou conforme ela é Isso mesmo Porque a dentadura Popularmente chamada Como antigamente Ela tem aquele céu da boca Quem já viu Do avô e da avó Dentro do copo d'água Ou quem usa mesmo Ela sabe que tem aquele céu da boca Todo em acrílico É um plástico Então a pessoa perde Aquele sabor Do alimento Então isso aí Não fica mais Aquele algo prazeroso Hoje mesmo Estava conversando Com um paciente Pela manhã E eu perguntei Quanto tempo faz Você não almoça Sua família De domingo E sente aquela vontade De sentar na mesa Comer aquele franguinho Caipira Ruer aquele pezinho Do frango Que muita gente gosta Então assim Não sente aquele prazer Aquela vontade De se alimentar Justamente por não ter Aquele gosto Aquele sabor Como era antes Quando tinha os próprios dentes Mas tem o lado bom Que hoje a gente consegue Devolver tudo isso A qualidade da mastigação A fala com segurança E esse prazer Esse gosto Esse sabor novamente Com os protocolos dentários A gente consegue fazer Aquela dentadura Presa em apenas Alguns implantes Não sei se consegue Focar aqui na Na minha mão Eu tenho Uma prótese Para mostrar Para o pessoal De casa Que às vezes Não conhece E hoje em dia A gente consegue Consegue focar Vamos lá Olha Também A gente tem que destacar Né doutor Que a A medicina Num todo Ela evoluiu tanto E está à disposição Ou seja Ela está Disponível Para todo mundo Exato Consegue Voltar o take Coloca lá Coloca lá Coloca lá Mais um pouquinho Por favor Então Como vocês podem ver Nessa região de baixo Nós fazemos os implantes Ou na região de cima Fazemos os implantes E essa dentadura Ela é parafusada Nesses implantes Então ela não sai E ela não tem Aquele céu da boca Ela é só em volta Então o paciente consegue Voltar a ter o sabor Dos alimentos novamente Né Ter aquele prazer De mastigar Com segurança Sem ficar saindo Também na boca Que é muito desconfortável Aí a gente pode destacar Mais uma vez Mais uma vez Que a medicina Evoluiu E está disponível Para todo mundo Por que eu falo disponível? Deixa eu te fazer um convite Já neste momento Para você ligar Para esse número aqui 35220909 Ou 9994 0909 O primeiro passo Só depende de você Que está em casa Conversa com o Dr. Luiz Guilherme Ele está pronto Para atender você Manda mensagem Primeiro atendimento Geralmente é com você Né, doutor? Sim, sim Primeiro o paciente Vai chegar lá A gente vai fazer Todo um projeto Um raio-x digital Nesse paciente Já vai estar tudo Incluso na questão Da avaliação E a partir disso A gente vai fazer Um todo levantamento Tratando cada paciente De uma maneira Realmente individualizada Para ver o que você Realmente precisa Se é isso que está Te incomodando Ou se é na parte de baixo Que você não tem os dentes Então hoje a gente consegue Com poucos implantes Em até 72 horas Três dias Devolver o seu dente fixo Sem estar usando Mais essa pererequinha Essa prótese Sem colar mais o dentinho Com o Super Bonder Lá que muita gente faz em casa Gente, vocês estão entendendo? 72 horas Ou seja Três dias Para você voltar a sorrir Com a maior alegria Felicidade e segurança Do mundo A Ora Unic É referência De verdade É uma das melhores Do Brasil E ainda bem Que nós temos o privilégio De ter aqui em Três Lagoas Uma unidade Da Ora Unic Disponível Para a população Nós estamos falando De uma empresa Que é referência E que é tida Como uma das top Uma das top 5 Do Brasil Sim, sim E aqui em Três Lagoas Nós temos Então vamos aproveitar Vamos ligar agora Vamos marcar então Vamos agendar Essa avaliação Porque você Do outro lado Merece ter isso de volta Você merece Ter os seus dentes Você merece Voltar a sorrir Se alimentar direito E ter a sua autoestima Novamente Mas para isso O primeiro passo Está aqui 99994 0909 Fala com esse homem aqui Que eu tenho certeza Que vai mudar a sua vida Vamos lá Vamos tomar um café comigo Tirar todas as suas dúvidas Estaremos eu e toda a minha equipe De profissionais lá prontos Para atender você Beleza? Não percam o tempo Vai lá Doutor mais uma vez Obrigado pela presença aqui Viu? Obrigado Tamo junto Fala Minha gente Fala com o Doutor Luiz Guilherme Da Oral Unic Vamos conversar agora com a Day Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Coloca a Day Oliveira Aqui pra mim por favor Que ela já vem ao vivo Nossa querida patrulheira Porque Três Lagoas Registrou mais três óbitos Pro Covid-19 Os dados são do Boletim Epidemiológico E a Day Oliveira Já vem ao vivo Pra contar então Sobre esses casos Day Essas mortes Apenas uma Tinha o sistema Ou seja Tinha vacinação completa Oi Rudi Bom dia a você Bom dia a toda audiência Do TVC Agora Isso mesmo Dessas três mortes Apenas uma pessoa Havia completado o esquema vacinal Contra a Covid-19 Uma delas havia recebido Apenas uma dose E a outra pessoa Que faleceu Por conta da doença Não havia recebido Nenhuma dose Em imunização A doença A Covid-19 Rudi Dois homens E uma mulher Um homem de 27 anos Que apresentava Imunossupressão Outro homem De 45 anos Que apresentava Neoplasia E uma mulher De 84 anos Também com comorbidades Hipertensão Diabetes E também Neoplasia Com isso Já temos 19 óbitos Aqui na cidade Somente em 2022 Em razão Da Covid-19 O boletim Epidemiológico Mais recente Emitido pela Secretaria Municipal De Saúde Traz ainda Um óbito Suspeito Que aguarda Agora caso Aguarda o resultado Para saber Se é por Covid-19 Ou não É um homem De 31 anos Que morreu aqui Em Três Lagoas E apresentava O quadro De desnutrição grave Não se sabe ainda Se ele tinha Recebido Alguma das doses Em relação A vacina Da Covid-19 Pude 200 novos casos Nas últimas 24 horas Foram notificados Aqui em Três Lagoas Em relação As pessoas Hospitalizadas 26 pessoas Permanecem Hospitalizadas Mas deste total Nós temos um grande Número aí Que está Na UTI 14 pessoas E deste total Das 26 pessoas Hospitalizadas 19 já testaram Positivo Para a Covid-19 Então alerta Aqui na cidade Na cidade Continua As pessoas Precisam Se cuidar Continuar Com todos Os cuidados Preventivos Para que A situação Aqui em 2022 Não piore E tudo que a gente Quer é que Essa pandemia Passe o quanto Antes O mais rápido Possível Volto com você Rúd Obrigado pelas Suas informações Lamentável Infelizmente Mais três Pessoas que perderam A vida Mais três mortes Por causa da Covid Obrigado Daqui a pouco Você volta Ao vivo Aqui no nosso TVC Minha gente Vocês já participaram Junto com o TVC Lá no Facebook Ainda não Então participe No facebook.com Barra cultura TVC Está aqui o endereço Para você Obre mais a imagem Ricardinho Deixa sempre um pouco Mais um enquadramento Mais aberto Para nós Para a gente Se você ainda não Me segue Lá no Instagram Está aqui o endereço Arroba Rudinei Vieira Vai lá no buscador Dita Rudinei Vieira Condemudo Você já vai me encontrar lá Beleza? Vamos agora Para Hein meu diretor Novos leitos do TI Ah tá Obrigado Valeu pela sua ajuda Que você Está quebrando um galho Olha gente Os casos de Covid-19 Como a gente tem falado Só tem aumentado Aqui na cidade Inclusive as mortes Infelizmente também E não param de crescer E consequentemente Também preocupam As autoridades Com o aumento De pessoas positivadas E precisando de leitos Por isso então Que novos leitos Já estão sendo instalados Já estão sendo preparados Aqui na cidade Israel Espíndola De acordo com o boletim Epidemiológico Desta quarta-feira Dos 10 leitos Respiratórios Covid-19 Disponibilizados 90% Estão ocupados Atualmente No hospital Auxiliadora São 10 leitos De UTI De suporte Ventilatório Covid-19 E síndrome Respiratória Aguda grave A partir desta quarta-feira Três Lagoas Passa a contar Com mais 10 leitos De UTI Totalizando agora 20 leitos É uma medida Que foi assinada Entre o governo Do estado A prefeitura De Três Lagoas Que busca Antecipar Uma possível Superlotação Essas tratativas Elas já vêm De um tempo Já com o nosso Secretário de Estado Desde a última Visita dele aqui Principalmente Por conta da taxa De ocupação Do estado E não somente Três Lagoas Somando a isso Nós temos também Agora uma outra Preocupação Que é esse feriado De carnaval Que se aproxima Que é um feriado Longo Onde muitas pessoas Viajam E acabam Aglomerando De acordo com A Secretária Municipal De Saúde De Três Lagoas Elane Fúrio Já está na pauta Para a próxima reunião Com o prefeito O cancelamento Do ponto facultativo De carnaval Seguindo o exemplo De Campo Grande Mais uma medida Para se evitar Aglomerações É uma discussão Que está sendo feita Isso ainda não foi decidido Não foi definido Pelo nosso prefeito Assim que ele retornar De uma internação Nós iremos conversar Então definir Sobre essas questões De feriados Não somente carnaval Mas também como outros A Secretária Elane Fúrio Alerta a população Que sigam os protocolos De biossegurança Os dados divulgados No boletim epidemiológico Continuam preocupando As autoridades Nós mantemos aí Um alto número De pessoas infectadas Hoje nós teremos 183 novos casos É um número alto De contaminação Nós tivemos Uma diminuição Pela procura Dos testes Nessas últimas semanas Acho que mais Nessa última semana Nós tivemos Uma diminuição Nós tivemos também Uma diminuição No fluxo de atendimento Nas unidades básicas De saúde Mas a gente continua Com um fluxo alto Na UPA Principalmente Durante a segunda-feira Certo? E também com um fluxo alto De internação No hospital Então é um número Que continua Preocupando a gente Por isso que a gente Toma todas essas decisões Não somente De leitos De UTI Mas também Uma tratativa Para o aumento De leitos de enfermaria É minha gente A situação está complicada Está preocupando Bastante E a gente tem visto Isso cada dia Piorar Logicamente Gradativamente A gente também Tem visto Por outro lado O aumento Na vacinação As crianças Estão sendo imunizadas Então é isso Que a gente pede Mais cuidado E obviamente Também Que a gente consiga Eliminar de vez Essa pandemia E olha Ainda falando Desse cenário Que não é só Em Três Lagoas É nacional A Prefeitura de Paranaíba Cancelou o Carnaval De 2022 E a decisão Foi tomada Logicamente Por conta Do aumento De casos De Covid-19 Olá Bom dia Rude Bom dia Você que acompanha O TVC Agora E devido ao aumento De casos De Covid-19 A Prefeitura de Paranaíba Optou por cancelar A realização Do Carnaval Deste ano A decisão Foi anunciada Pelo prefeito Michael Queiroz Na manhã de ontem Em seu gabinete Para toda a imprensa local Pelo terceiro ano Seguido O município Cancela a folia Por conta De casos De Covid-19 Segundo informou O chefe Do executivo A prioridade Da administração Municipal É prezar Pela saúde Dos cidadãos Paranaibenses O alto índice De casos Positivos Foi o principal Fator Que pesou Na decisão De cancelar A folia De 2022 Na segunda-feira Paranaíba Registrou 108 testes De Covid Na central De Covid-19 E destes 61 deram Positivos Na Santa Casa Foram confirmados Dois casos Que estão Na UTI Sendo um paranaibense E um morador De outro município E também um caso Na ala respiratória Paranaíba Paranaíba Soma 7.176 casos Confirmados E 166 mortes Por Covid-19 Desde o começo Da pandemia Muito obrigado Alex Que está sempre lá Nos mantendo bem informado Trazendo as informações De Paranaíba A situação também Por lá Está bastante complicada Que chama a atenção E é natural O cancelamento Do carnaval Assim como aconteceu Aqui em Três Lagoas Como aconteceu também Em Campo Grande E como está acontecendo Em dezenas Se não Centenas De cidades Espalhadas pelo Brasil Minha gente Nós vamos para o intervalo agora No próximo bloco Tem matéria especial Da Daia Oliveira Sobre oficinas E consultorias Para fortalecer O artesanato Aqui em Três Lagoas E ajudar Os nossos artesãos Eu vou para o intervalo Já já Eu volto com muito mais Para você Nasce o novo centro De oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftalmológicos Tudo isso Em um hospital Que você já conhece Centro de oftalmologia Do hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos Tecnológicos E equipe Altamente qualificada Para atender Você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos De cuidado com a vida Vocês já sabem O quanto eu admiro E confio Na Oral Unic Ela está comigo Não só cuidando Da minha saúde Como também Da beleza Do meu sorriso Na Oral Unic Você faz seus implantes Em uma clínica premium Completa Com todo o conforto E com a máxima qualidade E total segurança Implantes dentários É na Oral Unic Agende já A sua avaliação Oral Unic Por você Sempre o melhor Ô Carlão Essa parede aqui Vai pintar de qual cor Essa aqui ó Verde sereia do mar Verde sereia do mar Ouve, ouve o mar Ouve o mar Esquisito hein Latex Velo Mais Lata 18 litros Apenas 269,90 Tinta para piso Velotex Lata 18 litros A partir de 194,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você Volta às aulas com a Giga Material escolar Com os melhores preços Só a Giga tem Na Giga você encontra A maior variedade Em mochilas São vários modelos Tamanhos, cores Estampas Com preços a partir De 19,99 A maior variedade Em cadernos Também está na Giga Caderno 10 matérias 200 folhas Só 9,99 E mais Na Giga você ainda Parcela suas compras Em até 12 vezes Sem nada de juros Dos cartões É isso mesmo 12 vezes sem juros Estamos de volta Minha gente Uma excelente manhã Para você Neste momento 11 horas Mais 33 minutos Deixa eu confirmar aqui Porque eu sempre falo Que esse relógio Que vocês deixam aqui Para mim Está erradíssima a hora Se eu for por aquilo ali O povo vai perder A hora de voltar Para o trabalho Então eu prefiro Conferir no meu celular Aqui 11 e 33 Eu acho que o Mateuzinho Deixa Mateuzinho Meu diretor Hein Mateuzinho Exatamente Vou falar com o senhor Aqui na 2 O senhor deixa Esse relógio aqui Adiantado Que é para eu não me atrasar Mas você colocar Meia hora De adiantada Poxa Difícil assim Cara Olha Agora é Adai Oliveira Coloca Adai aqui Para mim Por favor Nossa patrulheira É a Lorraine Perdão Perdão Desculpa Depois que a Adai Coloca a Lorraine Aqui para mim Fala Lu Tudo bem Bom dia Fala Ru Esquecendo de mim Eu estava pulando você Você acredita Mentira Brincadeira Ainda bem que o nosso diretor Está antenado Que está ligado Porque as vezes Eu tenho que seguir o TP Aqui e as vezes Eu simplesmente pulo Ah então Está antenado Esperando para trazer As notícias aqui De Campo Grande Viu Olha gente A Lorraine Jornalista da Rádio CBN Rádio que faz parte Aqui do Grupo RCN de Comunicação Que está sempre também Trazendo as informações Da capital Aqui para a nossa cidade São notícias Geralmente De relevância Nacional Estadual E hoje Por exemplo A gente vai trazer Falar de um De um centro De distribuição Um armazém Que era utilizado Por criminosos Para fazer então A estocagem De drogas Ontem Ontem Viu Lorraine Nós fizemos aqui Uma Nós mostramos Um material Justamente Que é uma casa Uma residência Que foi localizada Pelos policiais Onde ela era Utilizada Como uma espécie De centro De distribuição Aqui então Eles pegavam Uma pequena quantidade De drogas Ali 5 10 15 quilos Fazia o fracionamento Dessa droga E distribuía no varejo Ou seja Fazia a venda direta Para os usuários Mas a gente também Levantou Justamente Essa Cadeia Logística Do crime Organizado Um grande centro De distribuição Onde tem esse Armazenamento De grande De uma grande Quantidade De drogas Em porções menores É distribuída Para as cidades Do interior E nessas cidades Do interior Então é feito Fracionamento Para venda Para o usuário Final E justamente Hoje Está acontecendo Uma coletiva De imprensa Falando De um grande Armazém Utilizado Pelos criminosos Onde foram Então apreendidos Cinco toneladas De drogas É isso Viu Rude Cinco toneladas De drogas De maconha Aliás Apreendida Aqui em Campo Grande Ontem Olha só Essa droga Foi apreendida Pela Polícia Rodoviária Federal E também Pela Delegacia Especializada De repressão Ao narcotráfico Essas Cinco toneladas De maconha Estavam armazenadas Em um depósito No bairro Itamaracá É um dos bairros Mais populosos Aqui De Campo Grande Nesse local A polícia Também encontrou Além dessas Cinco toneladas De maconhas Dois caminhões E quatro caminhões Que serviriam Para o transporte Dessa droga Também foi encontrada Uma outra caminhonete Que já tinha sido Furtada Inclusive Estava ali Desmontada Talvez seria vendida Aí Nesse esquema Do tráfico Também De veículos Né Rude São 14 pessoas Segundo informações Preliminares Divulgadas Pela polícia 14 pessoas Envolvidas Nesse tráfico De drogas Que identificou Aí Essas cinco toneladas De maconha A polícia Realiza Neste momento Uma coletiva De imprensa Só vai dar Mais informações Então Nessa coletiva De imprensa Acredito Que amanhã Já traremos Mais novidades Aí Sobre todo Esse esquema Como ele acontecia E as pessoas Que foram presas Viu? Viu gente? Olha Foi exatamente O que nós comentamos Ontem A partir Desses pontos Viu Lorene Que a polícia Consegue localizar Nas cidades Essas casas Residências E essa casa Que foi localizada Ontem aqui Viu Lorene Ela estava Num bairro Residencial Acima de qualquer Suspeita Nenhum vizinho Sabia que ali Era feito Então O fracionamento Dessas drogas E aí A partir desses pontos A polícia Vai fazendo o caminho Inverso Ou seja Ela consegue Encontrar essas casas E aí depois Vai investigando Até chegar Nesses grandes Armazéns Como foi feito Agora Então Está muito bem Desenhada A polícia Já entendeu Muito bem Que os criminosos Conseguiram Criar sistemas De distribuição De transporte De distribuição De drogas Até Muito sofisticados São muito bem Organizados Justamente Para eles Minimizarem Os danos E os riscos Também E esse armazém Ele só comprova Essa teoria De que realmente A criminalidade Está estudando E se planejando Para fazer Então A venda E a comercialização E o transporte Dessas drogas Cada vez mais Consiga traficar Passar informações Com qualidade Completas Para a polícia Para que então Ela consiga trabalhar Porque a polícia Não consegue estar Em todos os lugares Ao mesmo tempo Então por isso Que é importante A população Sempre estar atenta E sempre Passar as informações O mais completas O mais completas Possíveis E obviamente Sem se comprometer De forma anônima Gente E ontem Uma briga de bar Terminou com duas mulheres E um homem Feridos Eles foram esfaqueados Após uma briga E o motivo É extremamente banal Teria sido causada Essa briga Por causa De cigarro Três pessoas Foram esfaqueadas Após uma discussão Banal Em um bar Aqui em Traslagoas Por volta Das 22 horas A polícia militar Foi chamada Para comparecer Na rua Antônio Estevão Leal No bairro Jardim Guaporé Onde três pessoas Teriam sido esfaqueadas Ao chegar no local A guarnição Da rádio patrulha Foi informada De que as vítimas Teriam sido levadas Para a UPA Por populares Uma outra viatura Da polícia Foi até o local Para pegar o depoimento Das vítimas Por lá Uma mulher De 22 anos Um homem De 23 E outra De 28 anos Acabaram dando entrada Uma com a perfuração No tórax Um corte De 10 centímetros Uma outra Paciente Com um corte No pulso esquerdo E um homem Com a perfuração Na nádega As vítimas Não correm risco De morte Foram atendidas Receberam pontos E foram liberadas Para a polícia militar As vítimas contaram Que estavam bebendo Tranquilamente No bar Quando uma mulher De 23 anos Que estava Totalmente embriagada Passou a perturbá-los Pedindo cigarro A mulher Teria ficado Nervosa Por Pelos amigos Não ceder um cigarro Para ela E ela passou A discutir E brigar Com as pessoas Da mesa Esta mulher Que começou O atrito Estava na companhia De um homem Homem Esse que sacou Um canivete Uma faca E partiu Para cima Dos três amigos Que foram esfaqueados A mulher Foi presa A mulher de 23 anos Que começou a briga Assim que os policiais Tentavam colher Informações dela De quem seria o autor Que acabou fugindo Após cometer o crime A mulher começou A ofender os policiais Dizer que os mesmos Eram viciados Em drogas Violentadores De mulheres E que eles Deveriam ser presos Ao ser informada Que seria presa Por desacato Autoridade E acusação Caloniosa A mulher começou A se jogar no chão E gritar Que estava sendo espancada Os policiais Algemaram a mulher E levaram para a DEPAC Aonde ela foi autuada Em flagrante Pelo crime De desacato Agora a polícia Investiga Na tentativa De identificar Quem é o rapaz Que desferiu O golpe Fazendo as três pessoas Vítimas Do esfaqueamento E tentar identificar Também Localizar A arma utilizada No crime Para que o rapaz Responda Pelo crime Do triplo Da tripla tentativa De homicídio Registrado na noite Dessa terça-feira Em Três Lagoas Tá vendo só? Eu sempre falo Cigarro mata Seja Do câncer do pulmão Ou de facada Vai mata Olha Cinco acusados Ah não Perdão Vamos conversar agora Com a Dai Oliveira Nossa querida patrulheira Porque Infelizmente Tem muita gente Responsável Né Dai Que não faz A devida limpeza Dos terrenos A gente tá num período Em que o mato Cresce rápido Só que Além do mato Tem muita gente Que utiliza Terrenos baldios Para jogar em túlio Aí acaba atraindo Tudo quanto é tipo De bicho Peçonhento E quem sofre com isso É a população A prefeitura Tá intensificando Aí a fiscalização Nesses terrenos Né? Está sim A prefeitura Publicou um decreto No Diário Oficial Dos Municípios De Mato Grosso do Sul No dia 14 Então a partir Desta publicação Já correram Dois dias Aí porque a prefeitura Determinou 15 dias Para que proprietários De terrenos Limpem eles Deixem eles Limpinhos Sem túlio Para que eles Não sejam multados Essa multa Pode chegar aí A 1% Do valor venal Do imóvel Então realmente Pode ser Uma multa altíssima O que a prefeitura Vai fazer? Vai demandar aí Fiscais Para fiscalizarem E limparem Aqueles terrenos Que estiverem Sujos aqui na cidade Em casos mais graves Além desta multa De 1% Do valor venal Do imóvel O proprietário Também receberá Terá que pagar A taxa Pelo serviço Executado Pela prefeitura De Três Lagoas Então aqueles Que estiverem Com mais entulhos Que o dono Acabou não cuidando Então além da multa Vai pagar também Essa taxa Essa taxa De serviço Da prefeitura Rúdio Isso aí A gente não precisa Nem dizer Mas vem para atender Prevenir a população Em relação a Transmissores Do mosquito Aedes e Egipto Transmissor Da dengue Zika Vírus Chikungunya E além de outras doenças A gente sabe que Mato Alto também Pode trazer escorpiões Então eles podem Procriarem rapidamente E isso é muito ruim Para a população Então como este decreto Foi publicado No dia 14 Já correram Dois dias Praticamente Então 13 dias pela frente Ao prazo Que proprietários De terrenos Aqui em Três Lagoas Terão Para deixarem O terreno Em dia O mato aparado Sem entulho Totalmente limpo Para que quando Os fiscais chegarem Ninguém for notificado E evitar Essa multa Altíssima No valor de 1% Do valor Venal do imóvel Além disso A prefeitura Também nesse decreto Reforça A necessidade Da população Cuidarem também Das suas calçadas Deixar o mato aparado E principalmente Para aquelas Que não tem Que tem só terra E grama Construírem calçadas Esse pavimento Para facilitar O acesso De pedestres E isso também Consta No código De posturas E obras Do município Aqui de Três Lagoas Volto com você Rúdia Bom E destacando também Só reforçando Que mesmo Com a notificação Com a multa De 1% Do valor venal Do bem Que nesse caso Seria o terreno Ou imóvel Mesmo com a aplicação Dessa multa Se o proprietário Reincidir Ou não fizer A limpeza A multa Pode ser Em dobro Então Vai doer no bolso Então é mais barato Fazer a limpeza Do terreno Daí minha querida Um abraço Para você Viu Tamo junto Até a nossa patrulheira Sempre rodando a cidade Sempre trazendo a informação Em primeira mão Para você Então atenção Se você tem terreno Faça a limpeza Porque senão Vai doer no bolso E a fiscalização Está na rua Para fazer Fazer então Essas notificações Atenção meu povo Atenção minha gente Eu tenho uma pergunta Importante para te fazer E aí Quer concorrer A um carro Zero quilômetro Então faz o seguinte Participe da promoção Explosões e prêmios Minha gente É muito fácil Você precisa ir Até uma loja Até uma empresa Parceira da promoção Credenciada Para participar Da promoção Preenche o cupom E aí fica na torcida Corra agora mesmo Porque dia 6 de maio Vai rolar o sorteio Então do carro Zero quilômetro Mas dia 24 Tem sorteio também Panorama Materiais de construção É parceira nessa Construimos Mix também Postos BR Nikkei Paraty Ótica especializada Vidro Box Estoque materiais de construção Set Pharma Pet Shop Cat Dog Multisoldas Mendes Produtos Automotivos Mega Real CRC Vete Varejão das Baterias E Contrativistorias Próximo sorteio Dia 24 de fevereiro Terá aí uma viagem Com acompanhante Mil reais em dinheiro Sina plástica Secador de cabelo E muitos outros prêmios E não esqueça minha gente Dia 6 de maio Um carro zero quilômetro Para você na promoção Explosão de prêmios Só mesmo O grupo RCN Para te dar um carro zero E aí Você quer ou não? Eu quero! Eu acho que você quer Participe E agora sim Olha Matéria muito legal Muito bacana Para os nossos queridos Artesãos Três Lagoenses Toda E de toda a Costa Leste Também né Porque o projeto É muito mais amplo Olha Toda a região Tem recebido aí Oficiais Oficinas Perdão E consultorias Para o desenvolvimento Dos profissionais Filiados A Associação Costa Leste De Artesãos Do Mato Grosso do Sul Põe na tela Porque é matéria especial Da minha querida patrulheira Daia Oliveira O projeto de desenvolvimento De artesãos Foi implantado Pelo SEBRAE Em parceria Com a Suzano E a Associação Costa Leste De Artesãos De Mato Grosso do Sul A Clams O projeto Está em andamento Desde o primeiro semestre De 2021 E desde então Consultorias E oficinas São ministradas Pelo design artesanal Renato Embroize Referência Na área Têxtil Com 140 projetos Pelo Brasil E no exterior Em países Como África do Sul Itália O talento que tem Dos artesãos Dentro da Clams Está sendo Feito Produtos Especialmente Para Divulgar A fauna E a flora Do nosso estado E esse projeto Ele está ajudando Muitos artesãos A mostrar melhor O que ele faz E eles não Porque muita gente Vê o artesanato Só como um hobby E esse O Sebrae Está ajudando Que está aparecendo Peças maravilhosas Nesta semana As peças Produzidas Durante o projeto Foram fotografadas Para a criação De uma coleção E formação De um catálogo Digital Que fará parte De um site E que deve ser lançado Até maio Deste ano E essa coleção Que é inspirado Aqui nas três lagoas Na fauna E na flora Todos eles Ou na pintura Ou no crochê Ou no biscuit Ou no bordado Ou na costura No entalhe Madeira Em várias técnicas Se juntaram Para contar Essas histórias Das três lagoas Então eu venho Para trazer Uma inovação A esse artesanato Local A proposta Deste projeto É promover O desenvolvimento Do artesanato E o fortalecimento Dos artesãos Por meio Da geração De renda Acima de tudo Destacando Aquilo que é A identidade Da região O que eu faço É trazer A criatividade De cada um Desses artesãos Para que eles olhem A sua história Local E traduzam A sua história No artesanato Então deixa De olhar Para fora Olha para dentro E traz o máximo De criatividade Do que está aqui Conta o que é Do seu lugar Ao todo Muito maravilhoso Sueli Sueli trabalha Com artesanato Desde 1989 Sempre produziu E vendeu Suas peças Sua arte É produzir Pintura Em tecido Como autônomo Sempre produzi Com muito amor Ao longo de 2021 Os participantes Puderam criar E aprender Mais sobre o mercado Como comercializar As peças Gerar renda Com a própria arte A nossa visão É fortalecer O artesanato De três lagoas E região São mais de 680 horas De consultoria São várias oficinas De design Em artesanato Pelo Renato Embroize Uma pessoa Que a gente já confia Um consultor Credenciado Sebrae De longas datas E nessa parceria Com a Suzano Mais uma vez Nós acreditamos Que a geração De emprego e renda Se faz presente Quando a gente Impulsiona A Clans Nessa associação Da Costa Leste Que vem sendo Cada vez mais Destacada Em Três Lagoas Ela precisava Ela ansiava Por este momento Eu venho também Com um olhar De mercado O que o mercado Está buscando Nesse artesanato Tradicional Que conta Sua história local E aí Nisso assim A gente Pensa Tipo Quais são As cartelas De cores Quais são Os desenhos Qual é a linha De produto Que vai ser Desenvolvida Por todos eles Então Eu ajudo Sem dúvida A depois Colocar E ajudar A levar Esse produto Para o cliente A ideia É um catálogo Digital Comercial Que cada artesão E a própria Clans Vai ficar E vai poder Distribuir Para os seus clientes E assim Começar a fomentar Negócios Porque a grande maioria Tem o artesanato Parte como Primeira fonte De renda Mas outros não Então Um complemento E a ideia É trazer Desse Trabalho A sua Principal fonte De renda A criação Do catálogo Digital É a segunda Etapa Do projeto Que ainda Prevê Mais um tipo De suporte Onde serão Promovidas Consultorias Na área De planejamento Comercial E técnicas De comercialização E divulgação Das peças No formato E-commerce Esta nova etapa Poderá receber Novos participantes Que tiverem interesse Em aprender Sobre gestão Empresarial Além disso A iniciativa Também prevê A realização De palestras E oficinas Sobre captação De recursos E nós temos certeza Que a atividade Econômica Do artesanato Ela está presente Ela só precisa Ser reconhecida Ser melhorada Ampliada E também ter Uma parte Como esta Que é a geração De um catálogo De um site E ampliar Eu acho que Essa ampliação Se dá com a união E o fortalecimento Da classe De artesãos E também Pela dedicação Por melhorar Cada vez mais Aquilo que é O talento Aquilo que a pessoa Faz tão bem Sabemos que Estas quase 700 horas De consultoria Vão ser muito Importantes Para a vida toda Desta associação E para outras Que surgirem E que outros Projetos Sempre Contemplem Esses profissionais Que precisam E merecem Muito E que sempre Sejam disponibilizados Então Para esses profissionais Olha Imagens agora Da rua O Leide Pérez Tabox Neste momento Em Três Lagoas Temperatura Na casa Dos 30 graus Mais Precisamente 34 Segura aí Já a gente volta Com muito mais Para você Oh Carlão Essa parede Que vai pintar De qual cor Essa aqui Verde Sereia Do mar Verde Sereia Do mar Esquisito Latex Velo Mais Lata 18 litros Apenas 269,90 Tinta para piso Velotex Lata 18 litros A partir de 194,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você E descubra a sua casa Com a Todimo As melhores ofertas Estão aqui Porcelanato 74 por 74 Retificado 48,90 Vitro MGM Em alumínio 299,90 Kit Deca Quadra Pronto para instalar 1.329,90 Parcelem Até 10 vezes Sem juros Ou 36 vezes Fixas No cartão Todimo Tem até 3 vezes Mais limite Para comprar Na Todimo Compre pelo site Ou visite Nossas lojas Todimo Redescubra a sua casa Todo sábado Às 11 da manhã Na Cultura FM E TVCHD RCN Negócios Os maiores formadores De opinião Da nossa cidade E região Em uma conversa franca Com André Milton Empreendedorismo Estratégia Gestão E os rumos Da nossa economia estadual RCN Negócios Tudo o que acontece No esporte amador Regional Estadual E nacional Você fica sabendo No RCN Esportes De segunda a sexta A partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte Regional Nacional E internacional RCN Esportes Segunda a sexta-feira Na sua TVC Canal HD 13.1 Não vai pisar na bola O RCN Esportes Apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 E olha A Defensoria Pública De Mato Grosso do Sul Lançou neste mês de fevereiro Uma campanha Contra a desinformação Que é algo que a gente Luta diariamente aqui Que é pra deixar você Bem informado E a gente Logicamente Sabe da nossa responsabilidade Neste caso A ideia É mostrar Para as pessoas O que deve Ser questionado Antes de acreditar Naquilo que está Sendo divulgado Para dessa forma Então evitar Cair em uma Fake News Ou seja Numa notícia falsa A Ingrid Rocha Tem mais informações O termo Fake News Se popularizou Nos últimos anos No Brasil E ganhou força Com as ferramentas Digitais Apesar do tema Ter tido Visibilidade Em todo o país Nas ruas De Campo Grande Tem gente Que não conhece O que é fake news Eu não sei Fake news Significa notícia falsa É aquela informação Que sem base Em dados E distante Da realidade Ajuda na desinformação Algumas pessoas Veem a situação Como perigosa E outras Não se incomodam Muito prejudicial Porque as pessoas Já não tem muita vontade De buscar o conhecimento De fato Porque se você busca Se você vai atrás Você consegue Entender muita coisa Mas as pessoas Têm preguiça Aí joga as coisas Na rede Mastigada A pessoa só pega Informação Passa pra frente Ou seja Você continua Desinformado Não sabe de nada E aí você opina Você briga Você entra em causas Que você não faz Nem a dimensão Da noção Do que você está falando Eu particularmente Eu não me incomodo não De verdade Eu sempre falo o seguinte Às vezes é uma coisa assim Tão pequena A pessoa faz uma tempestade No copo d'água E vice-versa Então eu particularmente Eu particularmente Não me incomodo não Em Mato Grosso do Sul A Defensoria Pública Está preocupada Com esta situação E lançou uma campanha Contra a desinformação A iniciativa Vem após a instituição Perceber o quanto Esse tipo de informação Tem impactado a vida Das pessoas pelo mundo Segundo a Defensora Pública Geral Patrícia Elias Cozolino de Oliveira A Defensoria Inicia Uma campanha Contra a desinformação O que significa isto? Nós observamos Que no Brasil E também em outros países Hoje as pessoas Tomam suas decisões Suas opções Em relação à vida Muito baseada Em informações Que não são reais Que não são verdadeiras Então a Defensoria Como uma instituição Guardiã da cidadania Guardiã da democracia Se preocupou E se preocupa com isto E lança Essa campanha Que agora se inicia A Defensoria Vai ajudar as pessoas A identificarem As características Das fake news Como a falta de fontes Por exemplo A notícia diz Que médicos Recomendam Um determinado medicamento Ou procedimento E não dá nome A esses médicos Essa campanha Também se estende Aos assistidos Que chegam A Defensoria Pública E buscam O atendimento Na área jurídica Nós também Produziremos Material Para que seja Entregue A estas pessoas Para que elas Sejam esclarecidas E Tenham um juízo De valor maior Sobre qualquer Informação Chegue até elas As informações Serão divulgadas Nos canais De comunicação Da Defensoria E a campanha Faz parte Da comemoração Dos 40 anos Da instituição É minha gente É importante Esse trabalho Nós aqui Todos os dias Estamos buscando Levar a informação Para você Correta Checada Com a maior Responsabilidade Do mundo Então Sempre se questione Também Quando você receber Um link De um site Que você não conhece De uma fonte Que você nunca viu Na vida Sempre duvide Porque infelizmente Muita gente Está espalhando Desinformação Fazendo um desserviço Para toda a nossa população Agora quero falar com você Que está buscando Tintas E revestimentos Pintou Oferta Na Casa das Cores No mês de fevereiro Você encontra Tudo que você precisa Para a sua construção Ou reforma E claro Pagando Muito pouco Afinal de contas Você precisa Controlar O seu orçamento E a Casa das Cores Te ajuda nessa Tá bom Ofertando Produtos Com qualidade E com preço Pequenininho Lá você vai encontrar Por exemplo Caixa com 20kg De textura E grafiato Velotex Em várias cores E tudo a pronta entrega A partir de 76,90 Tem também esmalte sintético Velocor No galão De 3,600 A partir de 82,90 Lata de 18 litros Latex Velomais Que rende até 500 metros quadrados Por demão Por apenas 269,90 E também Tinta para piso Velotex Lata 18 litros A partir de 194,90 A Casa das Cores Oferece pagamento facilitado E até 6 vezes Para você Com orçamento Feito direto Pelo WhatsApp Se você quiser Olha que bacana Olha que demais Os vendedores estão prontos Para te atender Também via WhatsApp E a entrega É de graça É isso mesmo Você não paga nada Para receber o produto Aí na sua casa A Casa das Cores Aqui em Três Lagoas Está ali na Avenida Capitão Linto Mancini 65 No centro da cidade Agora faz o seguinte Liga Manda mensagem agora 3521 31 11 3521 31 11 Este é o telefone Para você consultar Os preços Lá na Casa das Cores Para você ser atendido Por telefone Olha que demais Bom né É praticidade É comodidade É facilidade Para você 3521 31 11 Ligue Agora Não perca tempo Ou se preferir Eu sei que a gente Assiste TV assim Porque eu sou desse jeito Você deve estar em frente A TV agora Assistindo TVC agora Celularzinho na mão Ou do lado ali Próximo de você Pega o seu celular Salva na sua agenda Este número aqui 3521 31 11 31 11 É o telefone Da Casa das Cores Via WhatsApp mesmo Manda mensagem Tirando todas as suas dúvidas Perguntando preço Fazendo o seu orçamento Lá O time De atendentes Não vou nem dizer vendedores De atendentes Está apto Para responder você Também Via WhatsApp Então manda mensagem agora 3521 31 11 Casa das Cores Casa Com você E agora Minha gente Nossa querida Kelly Martins Já está por aqui Fala Kellyzinha Olá Rude Tudo bem? Bom dia para você Bom dia para todo mundo Chegou a hora da gente entender Como que vai se comportar O tempo menina Exatamente E a frase que mais se ouve Aqui em 3 Agosto Desde o final de semana Início da semana Rude É que calor Que calorão E é claro que não é Para menos Rude Ontem foi o segundo dia Mais quente Em Mato Grosso do Sul Em 2022 Segundo o meteorologista Natália Abrão Que é ligada A Uniderp de Campo Grande Essa Uniderp Ela também é ligada Ao Instituto Nacional De Meteorologia A temperatura média No estado Foi de 40 graus Na terça-feira Aqui em 3 Agosto Os termômetros Registraram 37 graus De temperatura E a sensação térmica Chegou a 39 graus E as temperaturas Continuam em elevação Nesta quarta-feira E isso já se comprova No início da manhã O céu amanheceu Com poucas nuvens E o sol já brilhando Hoje será mais um dia Abafado e quente Na região leste do estado A temperatura máxima Em 3 Agosto Poderá chegar a 36 graus Nesta quarta-feira Só que já já Viu gente Eu trago uma boa notícia Tem chuva chegando Em Mato Grosso do Sul Mas antes disso Confira aqui comigo Como que ficam As temperaturas Na quinta-feira Aqui na região leste do estado Então amanhã 3 Agosto Pode registrar Uma temperatura mínima De 22 graus Com a máxima De 37 graus Mais um dia Bastante quente O município De Paranaíba 35 graus De máxima Já o município De Aparecida Do Tabuado Poderá registrar 34 graus A máxima O município de Inocência Uma mínima De 20 graus Também máxima De 34 E água clara Junto com Três Lagoas 37 graus A temperatura máxima Poderá ser registrada Na quinta-feira Bom Como eu disse Apesar desse calorão todo Há previsão de chuva Para sexta-feira Aqui em Três Lagoas A chuva Pode vir acompanhada De vento forte Raios Devido às altas temperaturas Bom Vamos torcer Para que a chuva Venha realmente Mas que não seja Nenhum temporal Seja apenas uma chuva Para espantar um pouco Este calorão Que está castigando Dos Três Lagoenses Vamos saber como é Que está lá fora Vamos acompanhar Algumas imagens De alguns pontos Aqui de Três Lagoas Quem está sofrendo Com este calorão Aí nas ruas da cidade Olha só Você que está nos acompanhando Rua Eu viro Mário Mancini Aqui no bairro Vila Nova Ali próximo ao exército De Três Lagoas Olha só O céu praticamente aberto Sem nuvens O sol brilhando E chegando na manhã No final da manhã Desta quarta-feira 34 graus Já aqui em Três Lagoas Mostrando que vai ser Mais uma tarde Abafada E quente Em nossa cidade Importante É manter a hidratação Protetor solar E muita ingestão De água Neste momento Viu É importante Ter cuidado Com a saúde Bom Nós vamos ali então Tomar um copo Da água Rapidinho Uma água bem gelada Para refrescar Já já voltamos De um rápido intervalo Fica por aí Não sai daí não Descubra sua casa Com a Todimo As melhores ofertas Estão aqui Porcelanato Porto Belo 90x90 Retificado 114,90 Serra Mármore Vonder 379,90 Telha Brasilite 6mm 2,44 Por 1,10 89,90 Parcelem até 10x Sem juros Ou 36x fixas No cartão Todimo Tem até 3x mais limite Para comprar na Todimo Compre pelo site Ou visite nossas lojas Todimo Redescubra sua casa Tudo o que acontece No esporte amador Regional Estadual E nacional Você fica sabendo No RCN Esports De segunda a sexta A partir do meio dia e meia Apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte Regional Nacional E internacional RCN Esports Segunda a sexta Feira Na sua TVC Canal HD 13.1 Não vai pisar na bola RCN Esports Apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 Volta às aulas com a Giga Material escolar Com os melhores preços Só a Giga tem Na Giga você encontra A maior variedade Em mochilas São vários modelos Tamanhos Cores Estampas Com preços A partir de R$19,99 A maior variedade Em cadernos Também está na Giga Caderno 10 matérias 200 folhas Só R$9,99 E mais Na Giga você ainda Parcela suas compras Em até 12 vezes Sem nada de juros Dos cartões É isso mesmo 12 vezes Sem juros RCN Esports Ainda hoje Meio dia e meia Se bora agora com os destaques do esporte com Israel Espíndola minha gente Fala aí Rudy Beleza E aí galera de casa Muito boa tarde Daqui a pouco tem RCN Esports Aqui na sua TVC E hoje nós vamos falar aí Do Mbappé Rapaz O francês Marcou um golaço Na Champions League Em cima Sabe de quem? Do Real Madrid O mesmo time Que quer levar o francês Para jogar Rapaz Foi uma partidaça ontem Na Champions League Vamos falar também do Ítalo Ferreira Que já se classificou aí Para a próxima etapa do Mundial de Surf Lembra das meninas do basquete? Hã? Aqui De Três Lagoas Que se classificaram Pois é Elas já estão aqui no estúdio A gente vai ter uma entrevista exclusiva com elas Falando aí Do esporte de Três Lagoas Que vai representar Mato Grosso do Sul Sim E é como eu sempre digo Se tem Três Lagoas Estarei na arquibancada gritando Vamos, vamos time Então Meio dia e trinta Tem RCN Esportes Vude Não perde minha gente Daqui a pouco colado com o TVC Israel Espíndola RCN Esportes Para você Ao vivasso Na sua TVC HD Canal 13.1 E olha Vamos falar dos insumos Da construção civil É meu povo Os insumos aí Da construção civil Tem apresentado uma alta expressiva Nos últimos meses Mesmo assim Muitos empreendimentos Estão sendo lançados Pessoas continuam Construindo e reformando Adalho Oliveira Conversou com empresários Do setor Para saber do cenário Para 2022 E deste aumento Também dos materiais De construção A construção civil É considerado Um dos motores De recuperação Da economia Em 2021 Em 2021 O mercado Manteve um crescimento Acelerado A expansão Chegou a quase 8% No país Segundo a Câmara Brasileira Da indústria Da construção Somente em emprego Gerados A construção civil Criou quase 4 mil Postos de trabalho No estado de Mato Grosso Do Sul Segundo dados Do CAGED Cadastro Geral De empregados E desempregados Em Três Lagoas A construção civil Está entre os setores Que mais contratam No município A perspectiva De quem trabalha Com empreendimentos É muito positiva Para 2022 Como explica O gestor comercial Do ramo Fernando Parra Estamos crescendo Estamos contratando E vamos fazer Um ano Muito forte Estamos acreditando Muito nessa indústria Que é uma base Muito sólida Para o nosso Brasil Segundo Fernando A empresa Em que atua Planeja construir Mil novas unidades Habitacionais No estado de Mato Grosso Do Sul Acreditando Na estabilidade Do setor Na expectativa De que 2022 Siga o ciclo Com mais geração De empregos E com mais investimentos Mesmo com o aumento Dos custos Da construção civil E das taxas de juros Além disso A gente tem Uma perspectiva Muito boa De crescimento Nas vendas E também A companhia Faz um investimento Muito alto Em infraestrutura Nos locais Que nós chegamos Só para a gente Ter um pouco De noção Do tamanho Esse ano A gente deve investir Mais de um milhão De reais Só em infraestrutura No entorno Dos empreendimentos Que nós vamos lançar Isso ajuda Com reformas De escolas De creches De hospitais De postos de saúde Além de tudo Gerando mais de 200 Vagas de emprego Direto Nos últimos meses Houve um aumento Intenso Dos custos Da construção Durante a pandemia De quase 20% De acordo Com o índice Nacional Dos custos Da construção O INCC Os números Afetaram Preços de imóveis Quem sentiu mais Foram os empreendimentos Que vendem Os insumos Base Da construção Civil Os preços Mais que dobraram De valor Então Às vezes Opto Por uma outra Marca Boa Tanto quanto Uma líder De mercado E Para reduzir Um pouco O custo Da obra Da construção Alguns produtos Tiveram Um aumento Expressivo E com isto Muitos ao invés De construir Optaram Em fazer Reformas A partir daí Produtos Que não eram Tão procurados Começaram A ter uma Saída maior Do metade Do ano Passado Até o final Desse ano Que passou A procura Foi mais Para reformas Não que as obras Pararam Bem pelo contrário Continuaram Mas assim Teve mais procura Por conta desse tipo De situação As pessoas em casa Então procuraram Reformar suas casas Fazer mais aconchegante O local Então pintaram Fizeram alguma coisa Então saiu Alguns produtos Que não saíam antes A procura foi maior Para esses produtos Um saco de cimento De 50 quilos Por exemplo Chega a 40 reais E continua subindo Entre os insumos Que também tiveram aumento Está o PVC E o aço O PVC Veio numa ascendente E não parou de subir O cimento Que é a base Da construção Civil Subiu também Subiu 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 E continua subindo Já outros produtos Como o aço Ele teve uma Malta muito grande Na pandemia Chegou A 150% Do valor Que nós vendíamos No início Da pandemia E agora Ele começou A baixar Um pouco Os preços Agora Em 2022 Diante do fator É necessário Criar estratégias Na hora de vender Embora a roda Continue girando E a expectativa É que o mercado Se mantenha sólido E estável Para 2022 A roda continua girando Mas você tem que Sempre inovando Sempre para conquistar O cliente Porque os preços Subiram demais Então você tem que Sempre estar Numa Tem uma alternativa Para cativar O cliente Você vislumbra Érico Agora para 2022 Nesse cenário Eu acho que vai dar Uma estabilizada E acho que vai ter Um crescimento Vai ter uma procura Grande Para o mercado Da construção Em 2022 E ora Deixa eu te fazer Um convite Para conhecer A clínica Amor Saúde Pode colocar aqui Para mim Porque eu quero Falar dessa clínica Que eu gosto tanto Porque eu sei A diferença que ela faz Na vida de tantas pessoas De tantos Três laguenses Gente A clínica Amor Saúde É uma clínica Diferenciada De tudo que você já viu Ela é uma clínica Popular Ou seja Ela está de olho Sempre no bem estar Do povo Da população Quem mais precisa Quem não tem condições Por exemplo De pagar por um plano de saúde Ou que não pode esperar Um atendimento No sistema único De saúde também Ou seja Para você Para muitos brasileiros E ela trabalha Com valores De consultas Muito abaixo Do que uma clínica Particular Convencional É por isso Que tanta gente Tem buscado Então Na clínica Amor Saúde Se cuidar Se olhar E é por isso Que eu faço Esse convite Para você Agora mesmo Você pode ir lá Conhecer a clínica Amor Saúde Ali na Antônio Trajano Dos Santos 542 No centro da cidade Do lado Da Honda Moto 3 Gente A clínica Amor Saúde Você tem Desde um clínico Geral Para você fazer Aquele check-up Há um cardiologista Há um cardiologista Também nutricionista Ginecologista Até mesmo Dentista Você encontra Lá na clínica Amor Saúde Então não perca tempo Entre em contato Agora mesmo Com a clínica Amor Saúde Tire todas as suas dúvidas Entenda como funciona Porque tem consulta A partir de 90 reais Se você Por exemplo Conveniado Se você tem O cartão de todos Tem clínica Tem consultas Que saem a partir De 27 reais Olha que demais Olha que barato Meu povo Consulta com clínica Geral Por 20 e poucos reais Só mesmo Na clínica Amor Saúde Você tem Essa condição Especial E diferenciada Isso não é promoção Isso é o valor real É para você Poder ter acesso A saúde de qualidade Para você Poder se cuidar E cuidar De quem você mais ama De quem você gosta Cuidar da sua família Então não perca tempo Vá agora mesmo Na clínica Amor Saúde Porque além De consultas Com diversos especialistas Você ainda tem Acesso A exames Através Da clínica Amor Saúde Também com valores Mas muito abaixo Do que é praticado No mercado Valores assim Surreais Que outras clínicas Não fazem E não querem fazer E não conseguem fazer A clínica Amor Saúde Tem esse diferencial E o mais legal Olha só Você vai lá Você agenda A sua consulta E no horário marcado Você entra no consultório Não tem fila de espera Não tem nada disso Chega um pouquinho antes Óbvio Passa pela triagem E aí depois disso Você vai Para o consultório Do médico Que você será atendido Muito bacana Uma clínica Organizada Ampla Moderna Climatizada Para você ficar ali De boa Na sala de espera Com ar condicionado Bacana Gostoso Agradável Tudo isso pensando No seu bem estar No seu conforto Na sua qualidade de vida Então procure agora mesmo Clínica Amor Saúde No centro No centro de Três Lagoas Uma clínica Completa Esperando por você Manda mensagem Liga lá 808 723 8773 Ou Eu acho que isso aqui é melhor 2020 0790 2020 0790 Para você entrar em contato Com a clínica Amor Saúde E esse número aqui também Minha gente Também é o WhatsApp Então você pode mandar mensagem Olha que demais Clínica Amor Saúde Não perca tempo Vai conhecer Porque você e sua família Merecem E com mais de 221 mil vagas Disponíveis Para o ensino superior Por meio do Sisu O MEC Abriu o período De inscrições Nesta semana E para Três Lagoas São mais de 270 Oportunidades Nas instituições Federais Aqui na cidade Segue até Sexta-feira Dia 18 de fevereiro O prazo Para estudantes Interessados Em concorrer A uma das vagas Disponíveis Para o ensino superior Por meio do Sisu Que é o sistema De seleção unificada O Enem É porta de entrada Para a faculdade E instituições públicas No país Como explica O secretário Em ensino superior Do MEC Wagner Vilas Boas Ele é voltado Para o ingresso No ensino superior De instituições Públicas Então o Sisu Ele oferta Vaga No ensino superior De instituições De ensino superior Federais Estaduais E municipais Somente nos campos De Três Lagoas São 154 vagas Disponíveis Na Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul E mais 120 oportunidades No Instituto Federal Juntas Elas totalizam 274 vagas Para cursos De todas as áreas Desde humanas Com cursos De letras E pedagogia Passando pelas ciências Exatas Como engenharia De produção E de computação Até a área De biológica Com os cursos De enfermagem E medicina Os cursos Que mais ofertam Vagas Na UFMS São os de Administração E engenharia De produção Medicina E direito Também ofertam Um número Expressivo De vagas E são as mais Disputadas Pelos estudantes Já o Instituto Federal Oferta vagas Nos cursos De análise E desenvolvimento De sistemas E nas engenharias De computação E de controle E automação No total São oferecidas Aos participantes Do Enem 221.790 vagas E 125 instituições Públicas De ensino superior Em cursos De graduação E de ensino A distância De acordo Com o Ministério Da Educação 84% Das vagas São para instituições Federais Como é o caso Daqui Da Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul As inscrições Do Sisu Encerram Dia 18 O resultado Da chamada única Será divulgado Dia 22 E a matrícula Em 23 de fevereiro Para concorrer A uma vaga Por meio do Sisu É preciso ter feito O Enem De 2021 E ter obtido Nota maior que zero Na prova de redação Pois é Então Para você Então Que prestou O Enem Fique atento Olha Daqui a pouco Depois do intervalo A gente vai mostrar As fotos Da galera Já mandou sua foto Para cá 992344539 Intervalo E a gente volta Já já Saúde da família É para a gente cuidar Com amor Ainda mais agora E sabe qual é o lugar ideal Para cuidar bem De quem você ama Vem com a gente Amor Saúde É a maior rede De clínicas populares Do Brasil No Amor Saúde Você tem consultas médicas Odontologia E exames Em um só lugar Você é atendido Com todo carinho E por um preço Que pode pagar Aí eu vi vantagem Marque sua consulta Através dos nossos canais De agendamento Amor Saúde Quem ama Cuida Qualidade de vida Também passa Pelo seu bem estar E para estar bem O seu sorriso Deve estar em dia Para voltar a sorrir A Hora Único Cuida de você Do começo ao fim Oferecendo todos os tratamentos No mesmo lugar Desde uma limpeza Até implantes Com a máxima qualidade E segurança A Hora Único Que conta com um time De especialistas Pronto para te atender De uma maneira diferente Humanizada Equipamentos modernos Como o raio-x Panorâmico digital E até centro cirúrgico Especializado Por isso que eu escolhi A Hora Único Para cuidar do meu sorriso E nós queremos cuidar De você também Hora Único Implantes Você pode E merece melhor Nasce o novo centro De oftalmologia Na cidade de Três Lagoas Médicos titulados E com os recursos Mais modernos Na medicina Para os tratamentos Oftalmológicos Tudo isso Em um hospital Que você já conhece Centro de oftalmologia Do Hospital Auxiliadora Sua clínica Com estrutura ampla Equipamentos tecnológicos E equipe Altamente qualificada Para atender Você e sua família Hospital Auxiliadora 101 anos De cuidado com a vida Ô Carlão Essa parede Que vai pintar de cocô Essa aqui ó Verde sereia do mar Verde sereia do mar Ouve Ouve o mar Ouve o mar Esquisito hein Latex Velo Mais Lata 18 litros Apenas 269,90 Tinta para piso Velotex Lata 18 litros A partir de 194,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito Casa com você E com o tempo curtíssimo A gente tem pelo menos Uma fotinha né Mari Uma fotinha Por favor Olha Mandando um joinha aí Essa daí é a Kevlin Lá do Novo Oeste Quem mandou foi a mamãe Gabriela Beijo Gabriela Beijo Kevlin Beijo Kevlin E o joinha Vamos né Senão o nosso diretor Vai abrir com a gente Muito obrigado pelo carinho Pela audiência Amanhã às 11 horas da manhã A gente está de volta Com muito mais Para você aqui no seu TVC Agora Tchau tchau minha gente Tchau tchau E agora Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Na Antônio Trajano 542 no centro Espaço VIP Moda para toda a família E o crediário mais fácil do Brasil Ora Unic Por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você E toda a família